Lula deu uma alfinetada no Neymar, não cito o nome dele em nenhum momento, mas fica bem claro a quem que o Lula se refere, não sei se vocês estão acompanhando nos últimos dias, mas desde que começou o relacionamento com essa moça grávida da filha dele, acabou de ter a criança, que o Neymar não para de fazer farra, não para de fazer farra, ele humilhou já publicamente, ela deve gostar muito dele, porque eu já teria caído fora com filha e tudo, ele humilhou ela publicamente já várias vezes, já falei sobre isso aqui com vocês, ela estava lá com ele, foi para a Arábia Saudita com ele, ele foi para Barcelona, fez farra em Barcelona enquanto a moça estava sozinha, e agora ela acabou de ter filho e de novo ele fez farra, aí fica ele alfinetando ela, ela alfinetando ele nas redes sociais, mas hoje quem alfinetou o Neymar foi o Lula, foi o Lula, coloca o tweet aí Tati por favor, Lula oficial, o Messi deveria servir de exemplo aos jogadores brasileiros, o cara com 36 anos, campeão do mundo, bola de ouro e tudo, o Messi precisa ser inspiração, de dedicação para essa molecada, quem quiser ganhar bola de ouro, quem quiser ganhar bola de ouro, tem que se dedicar, tem que ser profissional, não combina com farra, não combina com noitada, o recado está dado, o Neymar nunca ganhou a bola de ouro, o Messi ganhou oito, é a oitava bola de ouro que o Messi ganha, a gente tem a fala do Lula também em vídeo, coloca aí Tati. Não é possível que o Messi não sirva de exemplo a outros jogadores brasileiros, quer dizer, um cara com 36 anos de idade, um cara que, o cara foi campeão do mundo, ganhou o ano passado e ganhou esse ano outra vez jogando nos Estados Unidos da bola de ouro, ou seja, o Messi deveria ser inspiração, peça molecada que aparece na televisão, que a gente pensa que vai ser craque e daqui a pouco desaparece, isso é para mexer com a cabeça do nosso jovem, ou seja, quem quiser ganhar bola de ouro, tem que ser profissional, tem que se dedicar, sabe, quem quiser ser profissional não combina com farra, não combina com noitada, sabe, ser profissional significa se dedicar, significa ser ídolo, significa se dedicar, significa ser exemplo, se você não é exemplo, você não serve para muita coisa, sabe, então, eu acho que o Brasil vai precisar melhorar muito. A gente fala do Lula no conversa com o presidente de hoje, tá? Não vão dizer assim, ah, o Lula está exagerando, está exagerando? Olha só, não é a primeira e nem será a última vez que Neymar aparece biritando, né? Tá feio para um atleta, né, gente? Biritando, um atleta em atividade, biritando, olha aí. Essas fotos saíram, tá? E o pessoal do PSG, os torcedores, não gostaram na época que essas fotos foram divulgadas, tá? Olha isso, quanto é champanhe e o Neymar com os tais parças dele, né? E aí, na época que ele foi flagrado nessas férias em Ibiza, tomando todas, né? Tomando todas, em março do ano passado, tá? Em março do ano passado. E aí, Neymar chegou ao PSG no limite de estar bêbado, não treina mais, jornalista francês acusa Neymar. Neymar, 22 milhões de reais por mês no PSG, sofre ataque duro do jornalista Daniel Riolo. Ele revela que o brasileiro chega ao clube no limite de estar bêbado. Jogador na seleção não responde, tá? Aí, esse jornalista, na época, falou que Neymar quase não treina mais, que ele chega em um estado lamentável no limite de estar bêbado. É assim, Neymar está em espírito de vingança contra o PSG. Há uma ruptura total com o clube e o vestiário. A acusação seca brutal direta do jornalista francês Daniel Riolo, eu vi aqui no blog do Cosme Rimoli. No podcast Afterfoot, ele não mediu palavras para expor Neymar e defende abertamente sua saída do clube. Os torcedores do PSG não estão minimamente preocupados com os assuntos do Neymar, que vá embora. Os torcedores não querem saber se ele não está bem ou sob o documentário da Netflix. É preciso assinar o cheque e deixá-lo ir. Está causando muitos danos ao clube. Neymar não esconde de ninguém que bebe em festas, jantares. Se deixou fotografar tomando cerveja algumas vezes e até garrafas de champanhe de 3 mil reais cada uma. Enfeitar imagens suas nas redes sociais. Essa segunda foto aí que eu mostrei para vocês, tá? Garrafa de champanhe de 3 mil reais em primeiro plano. Mas ninguém jamais havia revelado que ele chegaria aos treinos no limite de estar bêbado. Daniel Riolo é um jornalista muito respeitado na França, tá? E aí, depois disso, acabou que o Neymar, o PSG, passou Neymar para frente, né? Passou Neymar para frente. Ele foi lá para os Emirados Árabes jogar, né? Porque ele nunca jogou, na verdade, jogou pouquíssimas vezes e já se machucou lá no jogo da seleção e vai passar um ano no estaleiro. Então, assim, vamos reconhecer que hoje Neymar não é nenhum exemplo de esportista para ninguém. Para ninguém, muito menos para as crianças brasileiras. E o Lula tem toda razão. Não é a primeira treta do Lula com o bolsonarista Neymar, né? Porque eu quero contar aqui para vocês, ó, que o Neymar, que o Lula já falou sobre o Neymar, já criticou o Neymar sobre aquela história da dívida do pai dele, né? Ah, perguntaram para ele durante a eleição, durante a campanha eleitoral, perguntaram para o Lula sobre o apoio do Neymar ao Bolsonaro. E aí o Lula falou assim, ah, ele deve estar com medo de que se eu ganhar, eu conte de quanto foi o perdão da dívida dele com a Receita Federal, né? Lula falou isso, então já tem aí uma inimizade longa, né? Longa entre o mau esportista Neymar e o presidente da República, tá? Para piorar a situação, a ex do Neymar, a Bruna Marquezine, é uma pena que eu não possa mostrar o vídeo aqui, mas depois vocês procurem, porque é hilário, hilário, tá? A Bruna Marquezine deu entrevista naquele podcast da Blogueirinha, tá? E aí a Blogueirinha falou assim, a pergunta para ela, faz assim, um livramento, perguntando para ela para ela contar sobre algum livramento que ela teve, né? E a menina cai na gargalhada e, obviamente, todo mundo sabe que foi Neymar, né? É um grande livramento, de fato, na vida da Bruna Marquezine, que está aí fazendo carreira em Hollywood, enquanto o Neymar está praticamente aposentado, né, gente? Praticamente aposentado. Coloca o meme, olha aí, ó, vídeo. Bruna Marquezine tem reação inacreditável ao ser questionada sobre o Neymar. A cena aconteceu durante entrevista para um canal no YouTube e tem causado alvoroço. A cena é isso, a Blogueirinha fala assim, um livramento e ela... Muito engraçado. E aí virou até meme a história da Bruna somada com o Lula. Coloca o meme aí do Ratanabar, Tati, olha aí. Neymar sente falas de Lula e Marquezine e deve ficar fora de campo por mais 12 meses. Muito bom, muito bom. Agora, vamos combinar, né, gente? Vamos combinar. Eu vou reconhecer, eu vou reconhecer. Neymar, eu entendi hoje, eu entendi hoje porque o Neymar chora tanto. Por que o Neymar chora tanto? Porque realmente é de morrer de inveja do Messi, né? Olha o vídeo que a Adidas fez para o Messi. Coloca aí, Tati. Vou colocar sem som porque tem uma trilha sonora, mas só para vocês verem, né? Olha o Messi chegando, abrindo a caixa que a Adidas deu para ele com oito anéis de ouro comemorando as oito bolas de ouro que ele ganhou na vida, tá? Na vida de jogador. Já está faltando até dedo. Já está faltando até dedo. Enquanto o Neymar não ganhou nenhum, né? O Messi que é um cara, assim, super família, né, gente? Tem mulher, tem filho, estava todo mundo lá. A mulher dele, toda orgulhosa na entrega do prêmio, os filhinhos todos, né? Enquanto o Neymar, você já sabe como é, né? Uma pessoa sem caráter, igual o pai dele. E aí, coloca as fotos do Messi com os anéis, ó. Olha só, olha os anéis. Ah, gente, realmente é para o Neymar chorar demais com essas cenas, né? E aí a Adidas ainda divulgou que cada um desses anéis tem um significado, tá? Deixa eu dizer aqui para vocês, ó. O de 2009 é o beijo na chuteira. O primeiro anel faz alusão ao ano de 2009 com a imagem de sua comemoração beijando a bota. Em 2010, ele homenageou a avó e aí o anel. Quem nunca viu o Messi apontando para o céu clássico? Uma comemoração que o craque faz em memória. Sua avó é a imagem do segundo anel. Está escrito aponta ao cielo, aponta ao céu, tá? O terceiro anel, o melhor de todos. Gault é a expressão famosa entre os gigantes em referência à greatest of all time. O maior de todos os tempos e que também significa cabra. Então, tem uma cabrinha lá no anel dele de 2011. No de 2012, Lionel Messi fez 91 gols. Então, o anel é terceiro já? Quarto anel. O quarto anel tem a imagem do número 91, tá? A quarta Champions não é para qualquer um. Esse é o tema do quinto anel, né? Que ele ganhou quatro Champions League. E aí, o quinto anel recebido em 2015 tem quatro taças que ele recebeu das Champions, né? Seis vezes o maior artilheiro da Europa é... O anel representa o ano de 2019 e a sexta chuteira de ouro recebida pelo Archa Argentina. 2021, Copa América de 2021, que ele ganhou com a seleção argentina. E campeão do mundo em 2022 tem também o anel do campeão do mundo de 2022, tá? Que é esse último anel que ele ganhou. O oitavo anel. Olha aí os anéis aparecendo. Realmente, você quer seguir carreira no futebol? Siga o exemplo do Messi. Do Neymar, não. Desperdício de talento.